Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrou um ataque de CV10 aqui ó, sem usar máquina de cerco Se seu clã não tem máquina de cerco aí ó, relaxa que seus problemas acabaram Essa estratégia aqui ó, dá pra você pt-zar tranquilo em CV10 aí ó, qualquer CV10 sem utilizar qualquer máquina Uhuuu! Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante aí pra divulgação do canal Se você é novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço Eu vou mostrar como é executado, os cuidados que você deve ter aí ó Essa ataca aqui é bem de boa, qualquer um consegue executar Que pode treinar aí, você pegar a moral de utilizar esse ataque Você vai pt-zar demais, mesmo sem a máquina de cerco Mas se tiver a máquina de cerco é melhor ainda, ele se torna mais forte Também deixa nos comentários aí, se você utiliza outra estratégia que dá bom aí sem usar a máquina E se caso você utilizar, deixa nos comentários aí ver se deu certo, se você conseguiu imitar Compartilhe também com a galera, caso esse vídeo foi útil pra você, se te ajudou Tem muitas pessoas aí que não tem máquina de cerco E que você compartilhando, você vai estar ajudando ela também Exatamente Vamos pôr a galera aí pra pt-zar geral Então se o seu clã não tem máquina de cerco, dá pra você utilizar de boa essa estratégia Porque a... O Alck-Rog-Miner tá muito forte Aqui ó, qual foi a minha ideia É usar o rei pra afunilar isso aqui ó Porque tinha muita construção E eu poderia dar o luxo de utilizar o rei aqui ó Pra afunilar essa lateral Porque eu queria entrar com a rainha aqui ó Pra rainha pegar aqui e vir pra cá E eu quebrar aqui ó Pra rainha pegar o castelo E pegando essa lista aqui ó Eu entrava com os mineiros aqui e os rogs ó Só que aqui ó Eu poderia, igual não tem máquina de cerco Pra afunilar aqui ó Só que eu entrando aqui com os rogs e os mineiros Não tem muito risco de rodar Porque eu posso usar o mago aqui pra afunilar isso aqui ó E joga eles pra dentro É verdade Agora caso tenha muita construção Que você precisa limpar Senão os mineiros rodam Aí você não pode utilizar o rei aqui pra ajudar a rainha O outro ataque eu não usei o rei Pra auxiliar a rainha aqui pra ela não rodar Mas nesse aqui ó Eu usei o rei porque não tinha muita construção aqui ó Porque se você não afunilar igual numa lateral dessas Quando você entrar com os mineiros aqui ó Eles rodam pra fora Então aqui dá pra não limpar aqui de boa Só tem um GG Um gigante Limpei isso aqui ó E os mineiros e os rogs ficavam aqui pra dentro A ideia foi fazer o auk né Fazer o auk aqui ó E eu pegar aqui Jogar a rainha aqui pra dentro Pegar o castelo Tem que matar o castelo senão dá merda Usei um gigante aqui ó E um mago Pra limpar aqui ó E entrei com os mineiros e os rogs Aí como não tem máquina de cerco Aí você faz É o estilo a máquina de cerco abrindo Igual a barraca Você vem e solta o castelo aqui ó Solta o castelo Os rogs saem aqui ó E junta com os mineiros Agora eu entendi E outros rogs aqui ó E aí você vai curando Torre do mago Onde tem torre de bomba Tem muito dano A ideia é a mesma É bem de boa Dá pra apetezar tranquilo Só pegar o castelo E dar um direcionamento pro bonde Que é GG Aqui ó Eu soltei o rei Subi umas tesas Aí eu entrei com a rainha E quando eu entrei com as curadoras na rainha Olha o que as curadoras fez Que merda hein Foi lá pro rei Olha que doença A ideia das curadoras indo pro rei Essa antiaéria aqui vai ripar uma curadora Era pra curadora entrar mais aqui ó Aí eu usei o poder do rei rapidão Pra não deixar a rainha rodar Vou soltar um baby aqui ó Pra não deixar a rainha rodar aqui Pra onde que eu queria entrar com os mineiros Porque se não limpar isso aqui ó A rainha vem pra cá ó E eu queria que ela entrasse nessa Abrir aqui nessa quina da arqueira Pra pegar o castelo Ó o baby agora vai afunilar ali ó Não vai deixar ela rodar Joguei uma fúria e vou usar o QM E os QM era pra não quebrar aqui na toa arqueira E quebrou na toa do mago e aqui no canto Ó Agora já entra ali ó Já joga o veneno no castelo Usa outra fúria Porque vai dar trombar com o castelo Ó pegando o castelo ali ó Eu já posso entrar com os mineiros aqui ó Entra com os mineiros Ó pegou o castelo Vou entrar com os mineiros Espera pegar essa condição Vou entrar com os rogos Quando eu entrar com Ó só tem um gigante ali ó Pra afunilar pra não deixar os mineiros Pros mineiros rodar lá pra fora Aí entrei com os outros rogos Ó curei ó Tinha torre de bomba Curei Ó tá vendo que eu entrei com o castelo ali ó É tipo a barra cabrinha ó Entra Solta o castelo ali no canto Ó os rogos caem pra dentro da vida Junto com os mineiros Aqui eu demorei Pega essa mina de ouro Ó o que aconteceu Rodou Muitos mineiros aqui ó Então é bom pegar rápido Aqui eu vacilei ó Ainda rodou muito o mineiro Eu poderia ter pegado essa mina de ouro Ó e agora vai curando ó Vai chegando aqui na torre de mago cura A rainha aqui imitando ó Vou utilizar o poder Os rogos vai pegar A TI não vai deixar a rainha morrer ó E o rei ficou aqui chateando Porque lá os mineiros rodou ó Só porque eu não peguei aquela mina de ouro Se eu tivesse pegado a mina Os rogos tinham entrado aqui ó E matado o rei Ainda ficou a arqueirinha aqui Os rogos imitou Ó a rainha agora pegou o rei Ficou um rogo Um corredor vivo só Mas eles conseguiu pegar a torre arqueira E ptzou Vai só soltar umas arqueirinhas pra ajudar aqui Ó os mineiros que rodou ó Então tem que tomar cuidado igual aqui ó Tem construção lá de fora Usa alguma tropa pra você limpar Limpar pra não deixar os mineiros rodar É, tá bom Sair fora da vila Fazendo isso aí ó Dá pra petezar de boa Ó as tropas essas aí ó Só fazer o mesmo estilo aí ó Usar o alco pra dar um direcionamento E pegar o castelo e E entrar com os mineiros rogos Numa lateral Que eles andam junto Que fica estreita Pra você aproveitar a sua cura Que é a GG O outro pt foi aqui ó Léo tinha antipt aqui ó Complicado E dá pra petezar aí Eu saio em máquina de cerco Tranquilo Esse aqui já era mais complicado ó Pra dar um direcionamento pra rainha Porque não tem a barraca Eu precisava do rei pra me afunilar Porque eu Eu fiz um alco aqui ó Eu fiz um alco aqui com a rainha Pra rainha pegar essas construções aqui ó E eu queria Eu queria quebrar aqui Pra ela entrar nesse corredor E ela pegando aqui ó Eu entraria com os mineiros E os rogos aqui ó Só que aqui ó Já tem o problema Se eu utilizar o rei Pra ajudar a rainha a afunilar Quando eu dropar os mineiros aqui O que vai acontecer Os mineiros vão rodar Porque tem muita construção aqui fora E a ideia é jogar eles pra dentro Então eu não pude dar o luxo De usar o rei Pra ajudar a rainha nessa lateral aqui ó Aí eu usei um baby E uns magos Dois magos Pra ajudar a rainha Pra ela conseguir chegar até nesse muro Matar o castelo E dar um afunilamento Pega essa defesa E eu poder entrar aqui ó Aí eu utilizei o rei Eu utilizei o rei aqui ó Eu soltei o rei aqui ó Pra ele bater aqui E vir pegando essa lateral E eu dropava os mineiros aqui ó Aí os mineiros pegando aqui Eles caem pra dentro E eu usei Eu soltei o castelo aqui ó Porque essa torre do mago Ficou em pé E eu entrei com os mineiros E os rogos aqui ó Isso é o bichão mesmo E os mineiros Veio pra cá Os rogos Veio pra cá ó E juntou Junto com o bonde Aí só curando Aqui tem que ter Múltiplo Tem que curar Torre de bomba Então aqui Como tem muita condição Aqui não dá pra usar o rei aqui ó Pra ajudar a rainha Tem que ser na força bruta Só a rainha e algum mago Pra ajudar Algum baby E dá de boa Você pegando o castelo E dando um direcionamento É PT de boa Sem máquina Então relaxa Que você vai conseguir PT usar aí Sem máquina de cerco Vou entrar com a rainha aqui Fazer um walk Solta um balãozinho teste Depois Pra ver se não tem bomba preta Soltei um mago aqui Pra ajudar Pra não deixar ela Abrir muito pra fora aqui O baby Pra não deixar ela Rodar muito pra cá Pra ela ir reta Pra pegar a excursão Eu tentei quebrar Esse muro aqui Mas na quebra Foi bom que acionou o castelo Soltei um Quem me teste Foi ripado Soltei um mago aqui Pra não deixar a rainha Abre muito O quem me acionou o castelo Joguei o veneno Vou usar uma fúria Eu usei uma fúria aqui Pra pegar os quem me Pra ver se consegui abrir o muro Mas o muro ficou Quase O muro quebrou Já vou pegar o castelo A rainha chegando aqui Ela vai pegar Torrequeiro O morteiro E vai pegar aqui Já vai dar um direcionamento Pro bonde Eu soltei um gigante Pra ele forçar o muro Porque o muro Tava quase Pra rainha entrar aqui Que eu queria pôr ela nesse corredor Mas O GG Não deu conta de abrir aqui Mas foi de boa Que a rainha pegou A torre do mago Pegou a A XB Essa aqui E veio pra essa lateral Aí Já dá um direcionamento Tá vendo Agora eu posso entrar Com os mineiros aqui E usar o rei Pra afunilar o rei Num coletor de lix Na mina de ouro Pra ele ir limpando Pra lá E dropear os mineiros Os mineiros Os rogs Vou curar ali Vou entrar Entrei com o castelo aqui Pra vir pra torrequeiro E a torre do mago Pra juntar junto com o bonde E o rei Não deixar os mineiros rodar Usei o poder do rei Tá vendo que não vai deixar Os mineiros rodar Aqui como tinha a TI múltipla Eu congelei ela Ó Agora o bonde Tá tudo aqui ó Vai vir tudo pra Pra TI Pra torre do mago Vou curar ele de novo Ó Ó o rei Tanto que me imitou ali ó O rei não deixou Os mineiros rodar ó Ó Agora vai pegar a torre do mago A TI aqui Tava distraída Com as curadoras Os rogs Agora vai pegar ela E vai ser A rainha vai ficar viva Ainda no auk Ó Ó ali O tanto de corredor vivo Que sobrou Mineiro Então dá pra você PTzado de boa ali PT tranquilo Só você fazer o mesmo estilo Do auk hog mine Com máquina Só como você não tem a máquina Você Só solta os rogs Num canto Que vai dar bom Que vai juntar Com o bonde no centro Que é GG Então é isso aí ó Um ataque super forte Que dá pra utilizar Com máquina Ou sem máquina de cerco É só você treinar E fazer aí Mesmo que o layout Não seja igual Mas a ideia do ataque É a mesma Você entendeu velho Faz o esqueminha aí Com o castelo Com as tropas do castelo Que você vai se dar bem Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau